Qual é o drama, cretinos? Léo Rochester aqui de novo, jogando com o Rochester Capítulo 4, parte 2 da nossa série Resident Evil 4 Eu acho que eu falei doi, capítulo doi Capítulo 4, parte 2 da nossa série Resident Evil 4, meus queridos Olha só, talvez você escuta alguma música de fundo muito agradável Pois está tendo culto aqui do lado, tem uma igreja do lado da minha casa, tá ok? Vamos dizer amém Beleza, o que a gente vai começar? Eu não lembro, faz umas duas semanas que eu não jogo Resident Evil 4 Eu estou com aqui, cheio Coisa que não era pra estar acontecendo Bom, vou pegar isso aqui, só pra ter certeza É, tive certeza, tá Eu vou tomar uma erva Ah, não posso, então vou ter que descartar Eu não vou vender porque até eu pegar Até eu vender, isso aqui não vou pegar também não Vai levar um pouquinho de tempo Beleza? E como a gente não tem tempo a perder Vamos para Move On Vamos para Move On Tá, beleza, esse negócio está começando a me irritar Vai ficar aqui mesmo Isso aqui vai ficar aqui Eu tenho mais munições de Handgun aqui na frente Deu pra pegar, beleza? E temos um file Tá, lembrando que a tradução do file Assim como os outros Está na descrição do vídeo Quem tiver interesse vai lá e dá um cheque Beleza? Tá, deixa eu dar uma olhada aqui Eu estou muito aéreo, cara Faz o... Puta, faz duas semanas que eu não estava gravando Resident Evil 4 Eu estava gravando o do novo COD Advanced Warfare Que também está ficando muito bacana Tá, depois que vocês terminarem esse vídeo aqui Dá um pulo lá na série do Call of Duty Advanced Warfare Beleza? Uma coisa que pode acontecer de eu falar também é Modern Warfare Que eu costumei falar Modern Warfare E não consigo parar de falar Modern Warfare Beleza? Então me desculpa se eu falar Modern Warfare Damos aqui Deixa eu ver o que eu tenho para nós Que eu posso dar um upgrade Capacity Como eu não tenho balas dela Vai ser... Que? Riff semi-alto Também não tenho muitas balas Vamos dar um... Up E aqui... Tá, isso aqui também E... Caramba, eu achei que ia ter da Madalena E das outras armas Mas não tem problema não Tá? Lembrando que essa porta aqui é aquele Target Practice Tá? Aquele minigame Um joguinho De você atirar no alvo Eu vou estar fazendo... Perdão Eu vou estar fazendo um vídeo especial Separado Tá? Não da série Sobre esses Target Practice Pra gente ver como é que a gente pode estar obtendo os melhores Bônus Produtos GQT Os melhores As melhores garrafinhas Tá? Os bonequinhos lá Os Mamolux falantes Bom Temos dois otários aqui Muito provavelmente eu tomado porrada Porque eu fiquei muito tempo sem jogar Mas não tem problema não Dá uma boforada em mim Beleza? Vou passar lambida em você Morra Morra Não vai morrer Então Queima Você também Headshot Não é headshot Toma kick Toma kick Lambida Oh yeah Die motherfucker Die motherfucker Ok Você está morto Agora Reload Peguei um Jinjin que ele deixou aqui Passa lambida nesses barris Munição E Jinjin Aqui tem uma Um Velvet Blue escondido Que A gente vai seguir nesta Coisa fedida Esqueci o nome disso Que é uma mina Muito fedida Meus olhos estão coçando Meu Deus Ah Ótimo Beleza Temos mais inimigos Para Nossa Companhia Tá Aqui não tem muito o que fazer Só kill 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 And kill Beleza Então vamos Começar Por esse tiozinho aqui Beleza Tacou a plaga Já pego ele Opa Tomei uma porrada Quem tacou Foi você Foi você Cai Você já tá perto de mim Ah mas já tá perto de mim Opa Tomei uma porrada de novo Acho melhor pegar a Madalena Vamos pegar a Madalena Porque a Madalena é Solução Eu não vou te matar com a Madalena Cara Eu não vou te matar com a Madalena Tipo a safacada Você vai morrer Sai daqui Fih Que você tá com dinamite Pegar minha Blacktail novamente Vou matar esse cara aqui Matar ele logo Meu Deus Morre logo Aê Assim você pode matar os seus dois amiguinhos Para mim Desta forma Muito obrigado querido Tá Vou estar coletando o dindim Que eles deixaram aqui Para moar E matar o que resta Acho que só aquele ali Bobão Tem alguma coisa aqui Tá É as plagas fossilizadas Que os cavadores Estavam procurando Elas viraram pedra Tomou na bunda Vai tomar na cara Beleza Não foi na cara Foi no ombro Isso aqui não foi Não sei aonde também Tá Tomar lambida Opa Tomei As costas Você vai tomar um chutinho E eu vou sair daqui Porque esse cara tá metendo A machadinha em mim Meu Deus Morre logo Morre logo Morre logo Morre logo Morreu Beleza Deixou itens Você também deixou Não Não deixou Aqui tem uma barra Valendo 5 mil Nós vamos coletá-la Tá O que mais que nós temos aqui Quê Temos inimigos Malditos Opa Não me viu ainda O que você fez Caraca Tá Então faz isso aí logo Joga aí para nós Eu vou tentar acertar dinamite Não prometo Porque minha mira não está Aquelas coisas Ah Consegui Beleza Mais din-din Aqui é o seguinte Deixa eu pegar o rifle Para vocês poderem Visualizar melhor Tá ligado aquela pedra ali Ela tá no caminho Saca E tem dois Malucos Ali também O que que eu vou ter que fazer Eu vou ter que levar Aquele trenzinho Que tava lá no começo Do mapa Do cenário Fazer ele vir até Aqui Na verdade ali Andar tudo Aquele bagulho Essa porra toda aqui Tá E abaixar Aquele carrinho Porque lá dentro Tem uma dinamite E eu vou pegar a dinamite E vou acender Ali naquela pedra Tá Tanto é que Não sei se vocês conseguem ver ou não Tem um lugarzinho Bem Fixo Para a gente colocar Essa dinamite Não vai ser uma tarefa Mais ou menos Simples Tão simples assim Porque nós teremos A companhia de um Doutor Salvador aqui Já já ele vai estar Fazendo as gracinhas dele Com a motosserra Beleza Então eu vou dar um Operate aqui Circuit Breaker Ah tá Eu não tenho que ver aqui agora Errei Me desculpem Errei Vamos dar um Jump aqui E vir pra cá Ainda está ativo O que eu vou fazer Vou apertar a alavanca Vou operar a alavanca Ah tá aqui do outro lado Outro velvet A alavanca tá aqui Aí o carrinho vai Tá Primeira vez Ele bate Tranquilo Aí vai Fazer esse bagulho Aí tudo Crack Opa Deu uma travada Tá Como o limão é fraco A gente vai ter que voltar Lá onde eu estava E agora sim Eu vou ter que Operar Aquela alavanca Que tá ali Tá Mas eu vou matar Primeiro esse idiota Que tá aqui Fazendo gracinhas também Com a dinamite Meu Deus Sai de perto de mim 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 Quase me matou o motherfucker Oh bitch O que eu vou usar aqui agora Eu vou usar esse spray Porque o outro não está completo Tá Deixa eu agregar Beleza Certo Aí Isso vai fazer o que Vai Me habilitar Me deixar Apto Vamos dizer assim Pra operar aquela manivela de novo Eu vi um negócio brilhando aqui Tem dinheiro aqui Ah tem dinheiro aqui 2.800 Beleza E se eu não me... Ah é agora Doutor Salvador To Chop Your fucking Neck Ok E a gente vai matar o loucão Como eu estou com a minha Black Tail Poderosa Agora Eu não tenho necessidade de Usar outras armas Pra matar ele aqui Tá Ela tá bem forte Beleza Eu super recomendo Vocês estarem Vocês estarem dando Opa Um upgrade Na Black Tail Sempre que possível Tá ok Assim vocês economizam muito din din Aqui como tem muitos ganados Eu vou soltar em você Os caras vão ir pra cá Eu espero que pegue todo mundo Pegou dois O outro eu posso pegar com A Black Tail novamente Opa Quase Headshot Chutinho Como eu estou com muita bala Eu posso acabar com você Com ela mesmo Tá Vai ficar aqui Se eu não me engano Tem mais Negos Aqui em cima Não tem Beleza Aqui eu posso operar novamente Tá Beleza E aí o carrinho vai Descer Para nós Isso aí Tranquilo Agora eu posso ir lá pegar A minha Dynamite Ok Dynamite Qualitário Dynamite Pegaram Eu vou lá colocar na Preda Tá Para a Preda Exploder Oh my god Você está atirando em mim Isso quer cair né Listo Nós checa aqui The Baldur is blocking the path Aqui vamos dar um Use Agora vocês corram Senão vocês podem morrer Se ficar aqui Tá ok Beleza Aí os dois babacas Vão tentar Me pegar E a gente vai matar eles Tá ok Isso aqui vai morrer agora Vai vai morrer agora Morreu baby Tá Munição Munição da Magnum E passar Lambida Aqui também Granada de mão Tá Agora vai complicar um pouquinho Por que que vai acontecer Nós vamos enfrentar El Gigantes E eu disse El Gigantes Porque não serão apenas um Não serão apenas um Foi tenso Não vai ser apenas um Nós teremos que enfrentar Dois El Gigantes Tá ok Olha só Eu não vou mostrar pra vocês A forma mais simples De passar por essa parte Porque tem um din din Que eu posso pegar Se eu não fazer isso Tá Mas não se esquentem Porque Eu vou estar explicando Tudo pra vocês Isso aqui eu não vou pegar agora Então eu vou me aproximar Daquela porta ali E eles vão ser soltos Para me pegar Tá ok Eu já vou ficar com uma granada De Flash Porque eu vou utilizá-la Beleza Eles vão estar soltos Muito lindos E eu vou ter que correr Esses babacas Tá Solta um aqui Pra eles ficarem cegos O que que eu vou utilizar aqui Eu acho que eu vou utilizar Você mesmo Utilizar você mesmo Porque você Está me ajudando muito De uns tempos para cá Beleza Caramba Ai God Vamos logo Beleza O outro vai tendo trabalho também Beleza Tá Agora eu vou pegar o outro idiota Com Isso aqui mesmo Opa Sai da frente Licença por favor Licença por favor Licença por favor Não vai dar para fazer o que eu quero Não vai dar para fazer o que eu quero Então eu vou subir para cá Tá Vou utilizar essa Tiroleza Assim Dessa forma Eu vou ficar aqui Olha só Tá vendo essa manivela Eu posso operá-la Eu saí de propósito Eu posso operá-la Assim que um dos El Gigantes Estiver aqui Tá Eu não sei se tem como pegar os dois Eu nunca fiz isso Tá Foram poucas vezes que eu utilizei esse recurso Para Detonar com um deles Por que que eu não faço isso Porque se eu Matar eles dessa forma O Jinjin Que eles poderiam deixar para mim Eu não vou conseguir pegar Tá ok Então se eu conseguir matar eles aqui Nessa forma Eu estou enrolando para eles me pegar Tá Se eu conseguir matar eles na arena mesmo Sem utilizar esse recurso aqui da lava Eu ganho 15 mil de cada Tá Então eu vou tentar fazer isso Não prometo Eu acho que eu nunca consegui passar aqui no Playstation 2 Sem tomar nenhum dano Sem morrer né Na verdade Mas nós vamos tentar Porque Não é impossível Você vai tomar umas borradinhas também Opa Mas já Continua com isso aqui mesmo Só vou carregá-lo E você vai tomar É Vitamina boy Yeah Beleza Dá para carregar? Não dá para carregar Ainda mais um rolê monstro neles aqui Vou utilizar uma granada Tá Vou utilizar uma granada sim Apertei o X Não era para ter apertado X era para ter apertado O quadrado Motherfucker Tá Vou usar um pouco do rifle Não Não vou usar o rifle Porque eu tenho poucas bases de rifle Você 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 Ah não Não Droga Me pegou Achei que ia poder parar Achei que ia poder parar Achei que ia poder parar O soco dele Mas isso não aconteceu Já que eu estou aqui Vamos utilizar este Spray Opa Olha o rolê Olha o rolê Olha o rolê Tá Tá O que a gente vai fazer Vamos utilizar a Blacktail Blacktail não A Broken Butterfly novamente Contra esses idiotas Tá Bacana É Tá Eu sei que deu um espacinho para mim Eu vou ter três tiros para matar ele Então Deixa eu ver se dá Beleza Esse aqui já foi para Ross Agora vai sobrar só o outro bobão Que não é uma coisa tão difícil de Fazer Din Din Quinze mil para nós Perfeito Tá O que eu tenho aqui agora para utilizar Nada Eu preciso de uma granada de flecha Mas não tenho Não tem problema não Eu não vou utilizar essa granada Cara Eu vou utilizar a Mind Thrower Porque Mind Thrower Pode dar um jeito nesse Otero Aqui Tá Opa Ai Ah isso mesmo Agora fica parado Meu Deus fica parado Sai de perto de mim Beleza Vai tomar outra Vai ganhar a mão de ser besta Sai de perto de mim Sai de perto de mim Isso explode Sai de perto de mim Mais uma Tá fortinho hein Tomou a vitamina hoje Hoje ele tomou a vitamina Vou pegar minha Broken Butterfly Para dar um jeito nele Sai de perto de mim Caraca Mas tu tá forte hein nego Então o que eu vou utilizar A Black Tail mesmo Tá E eu não sei se Tá Eu não vou conseguir Era óbvio que eu não ia conseguir Tá Vai virar Ah Ah dá Rapaz Tá muito chato Problema não Eu dou um rolê aqui em você Porque você É otário Você É bobão Tá Agora Eu não tenho mais Ah tenho um tiro da Magno Vou utilizar este último tiro Poderia Matar ele Mas não vai É Não vai O que eu vou fazer Ahn Tá Madalena Fazer seu serviço agora também né Porque a Madalena É muito útil Morreu Ah Ele morreu Beleza Mais 15 mil aqui para nós E consegui passar sem morrer Perfeito Parabéns pra mim Estou ficando bom nisso Estou ficando bom nisso Já estou pensando em dar aula Tá Estou pensando em dar aula Granada de Flash Ahn Eu creio que tem mais alguns itens Ali E aqui pelas redondezas Eu acredito não ter itens por aqui Tá Mas é bom dar uma bisoiada Só pra ter certeza É Eu tenho certeza não tem Se tem alguma coisa aqui Ficou pra trás E não é tão útil Para nós agora Passar lambida nesses dois barris Take And take Granada flamejante E cascos Tá Balas de shotgun Beleza Olha só Eu vou parar o vídeo por aqui Pra não ficar muito extenso Nós vamos entrar no ninho Dos novos Tadors Agora Tá ok Então o que nós fizemos Nós Nós derrotamos o Dr. Salvador Nós explodimos Aquela pedra com a dinamite E enfrentamos os dois El Gigantes Tudo isso sem morrer Parabéns pra mim Ok Se vocês gostaram desse vídeo Por favor Cliquem em curtir E façam aquele comentário construtivo E se possível Seu favorito Beleza Fiquem ligados Para os próximos vídeos De Resident Evil 4 E dá uma passadinha Na nossa série De Call of Duty Advanced Warfare Beleza Muito obrigado Por terem assistido Terem assistido Eu devo estar nervoso Cara Ah Tchau véi Fica com Deus aí